Mas, eu vou lhe dizer uma coisa, se não fosse o SUS nessa pandemia agora, a gente ia ter uma barbárie. Porque um dos principais fatores de empobrecimento no mundo é atendimento em saúde em situação grave. Você imaginou essa quantidade toda de gente em CTI sem condição de enfrentar, de pagar. Você precisa ver os dramas que estão rolando na Índia, estão rolando em países que não tem cobertura. Nos Estados Unidos, muita gente não foi para o hospital e morreu. Não porque não soubesse da gravidade, mas porque não tinha dinheiro. Tinha medo de falir, né? Fale. É, porque nos Estados Unidos é isso, né? É, fale. Qualquer continha lá é mil milhão de dólares, né? É contona. Fiquei lá um tempo, lá é contona. Eu curto toda a ideia do SUS, tudo que o SUS se propõe a fazer, eu acho do caralho. Por exemplo, porra, cuidar de gente lá no Amazonas, ou sei lá. Todo. Tudo. Sabe? Tudo. Mas eu não gosto do jeito como é gerenciado. Gerenciado, é. O acesso e... Eu não gosto desse termo humanização, né? Porque nós somos todos humanos. Você não pode falar, vamos fazer uma política de humanização. Pera aí. Então a gente estava tratando os outros como lixo, é isso? Não, eu não gosto dessa palavra. Mas o acolhimento, o acesso, entra aqui. Por que que, quando é público, por exemplo, você tem que fazer um banco de cimento? Pô, não dá pra fazer uma cadeira legal? Porra, estofada? Temos algum problema com cadeira estofada? Tudo bem. Pode ser que ela gaste mais que a outra, mas a gente está falando de gente que está indo numa situação... Não está indo lá pro prazer. Não está indo no... Fizemos estádio de futebol com cadeiras confortáveis. Padrão FIFA. É. Pô, e na hora que o cara está frágil, que é a hora que ele está indo pra saúde, ele já está angustiado. Ninguém vai em... No hospital, porque está feliz, né? O custo de saúde. Não vai. O cara vai em saúde e ele fala assim, cara, foi bom lá, mas é injeção dolida. Né? Sempre ele fala assim, o médico demorou. Apertou minha barriga lá embaixo, você precisa ver. É sempre assim, né? Sim. Ninguém vai naquilo dali esperando uma experiência prazerosa. Então, eu acho que a gente precisa sair daquela coisa de... Ah, tem muito hospital que o cara fala assim, não, essa entrada aqui é a do plano de saúde. Né? Aí você vai ver, tem uma cotininha, um ar-condicionado, uma menina e tal. Vai a do outro lado da quadra. Aí você vai lá e fala, pô, mas é no mesmo hospital. São mesmas pessoas, estão tratando mesmo. Então, eu acho que esse... Isso que você fala, essa sensação, embora a gente tenha ilhas dentro do SUS que são maravilhosas, que são bem melhores que as coisas... Essa era a minha próxima pergunta. O que tem de legal pra caralho no SUS em relação às paradas do mundo? Tem muita coisa. Olha, nós somos o sistema que mais faz transplante de órgãos no mundo público. Todo transplante de órgão é SUS. Coração, pulmão, córnea, rinho. Então, nós estamos tudo ali dentro. Isso é uma malha aérea o dia inteiro voando, colocando isso na mão. Além da gente pegar o órgão, trazer, colocar, fazer, a gente dá todo o suporte de todas as medicações. E acredite, bem, de custo super elevado. O sistema de vacinação do SUS é considerado no mundo inteiro um parâmetro de excelência. Nós somos bons pra vacinar. É que agora não compraram a vacina. É foda, né? Ah, meu amigo, você pode ter uma Ferrari. Se você não botar gasolina, você vai ficar olhando pra ela. Caralho, sabe esse carro aqui? Bonito, hein?